E agora a gente fala sobre o não da Procuradoria da Câmara Legislativa sobre o pedido de abertura da CPI da pandemia. Camila Castro, boa noite pra você. Pois é, Felipe, a Procuradoria aqui da Câmara Legislativa mostrou um posicionamento contrário à abertura da CPI. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Olha só, segundo o parecer da Procuradoria, não há um fato determinante para a instalação da investigação parlamentar, viu? E o pedido da criação da comissão foi protocolado na casa no dia 6 de agosto. Treze deputados assinaram o documento e pediram a abertura da comissão parlamentar de inquérito, que tinha como objetivo apurar supostas fraudes na saúde pública denunciadas pelo Ministério Público do DF. E depois que a cúpula da saúde do Distrito Federal foi presa na operação falso negativo, os parlamentares pediram agilidade para a instalação da CPI. O presidente da casa, Rafael Prudente, encaminhou o pedido para avaliação da Procuradoria-Geral aqui da CLDF, antes de decidir sobre a instalação da comissão. E olha, Felipe, esse tem sido um assunto muito comentado aqui na Câmara Legislativa. Inclusive, hoje à tarde, a sessão extraordinária foi marcada por muita pressão por parte dos deputados que assinaram esse requerimento para a abertura da CPI. Foi uma conversa longa, uma transmissão online pelo YouTube, uma conversa que durou mais de duas horas. E no final, o presidente da casa, Rafael Prudente, disse então que vai se reunir com os deputados que assinaram esse pedido para a abertura da pandemia e que juntos vão decidir se, de fato, a CPI será instalada ou não. Primeiro, vale dizer da nossa estranheza sobre o fato do presidente ter consultado a Procuradoria a respeito da instalação de uma CPI, que tem 13 deputados como requerentes. Segundo, não cabe à Procuradoria dizer se deve ou não ser instalada uma CPI na Câmara. O nosso requerimento é muito claro sobre o que pretendemos investigar. Portanto, espero que ainda hoje, se não o mais rápido possível, a presidência da Câmara Legislativa instale a CPI e deixe os deputados trabalharem, pois foi para isso que todos nós aqui fomos eleitos.